Música Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou o Renaud Rosemier E hoje estou aqui no Cui Kitchen e vou mostrar pra vocês aqui no Shopping Miramar No Shopping Miramar, então bora conhecer ele com a gente? Pessoal, essa é a minha primeira vez que eu venho num restaurante que tem essas esteiras Onde a comida fica passando Então, como que funciona aqui? Você paga R$99,00, você pode comer à vontade Você pega os seus pratinhos, está na esteira E você também pode escolher os pratos quentes do cardápio Música Tá com fome, né amor? Tá mal-humorada É, então come Música 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 Agora as nossas impressões Por pessoa é R$99,00, né amor? Cara Saiu R$135,00 O que foi, amor? É caro É Cara pela qualidade da comida Sim O Rodiz seria muito melhor Ah, pelo menos valeu a experiência Eu nunca tinha comido Assim você, amor Também não Não, é, só por isso Porque com os dois refrigerantes Saiu R$235,00, amor Caro, né? Então, gente É isso Mas é uma dica Caso você queira Ver que é diferente Que você estiver passando aqui em Santos No Gonzaga Então, pessoal Só pra reforçar Foi uma experiência interessante Porque eu nunca tinha comido Num restaurante de esteira Mas Por R$99,00 Eu poderia ter comido melhor Em outros restaurantes japoneses Que tem aqui na Baixada E Que os vídeos já estão aqui Então É isso Fica a dica E até a próxima Tchau